Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, vocês já o conhecem. Se você viu o nosso vídeo de TED e Melhores Amigos, com certeza sim. Se não, clica aqui nos cards que vá direto conhecer essa maravilhosidade chamada Rick Mason Sahara. Sahara pessoal, querida. E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos aí fazer um close para vocês, espero que gostem. Então, o vídeo de hoje é o Fabio Gerardo Me As A Drag, ou seja, Sahara Pesual, Pesual, né? Pesual. Sahara Pesual irá me transformar numa drag queen. Amo, sou, estou esperando por isso há muito tempo. Por isso que estou aqui com essa cara pelada, cheia de mancha de espinha, porque daqui a pouco vai vir uma make bafônica. E para você ver como isso vai acontecer, continue assistindo. Vamos começar. Então, gente, a gente vai usar a cola acrilex permanente para tecido, para esconder as sobrancelhas. Ela não é para isso, mas dá certo. vai na fé. Então, gente, quando a sobrancelha dela é muito fininha, muito fininha, então a gente não precisa se esse embols não está tanto, ela já está colando. Olha, que maravilha. Quem deram isso para você colar assim. Raspa isso, menino. Gente, quem estiver vivendo, se você me der um trabalho de drag assim todo o final de semana, eu consigo, mas tá. Mas eu não tenho coragem nenhuma. Então, gente, vamos usar a pancake da Dylos, o branco, que é horrível. Que ele só presta para fazer isso. Fecha o olho. Ela tá muito bom. Que ele só presta para fazer isso. Então, gente, você pressiona, na hora que você sentir quase o cérebro, aí você pressiona mais um pouquinho. Porque eu vejo esse caralho. Nossa, Nath, essa sobrancelha é muito boa. Uh, vou virar drag queen, mané. Gente, esse pancake, ele é maravilhoso para isso. Para a finalidade da curva dele, ele não é. A gente vai lá com um pincel de ponte. É tipo o baking, né? O que é baking? Baking é a técnica de maquiagem quando você cozinha o iluminado. Sim, tipo um... é baking ou um chapéu que era cooking. Baking. Viu, tem drag no canal do YouTube ensinando errado. É baking. Baking, cookie não é mesmo. É tudo cozinhar. É. Cozinhar. Aí, o que a gente vai fazer para ficar com isso? Não faz essa sobrancelha para deixar normalzão. A gente vai fazer, onde tem uns lugarzinhos mais altos, a gente passa um pouquinho só. Só para deixar mais xadral. Então, gente, está vendo o que está maravilhoso? Aí você vai pegar... Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Então, hoje a gente vai usar o dente chique Kathleen Hill. Eu nunca usei Kathleen Hill. O número... qual é o número deles? Eu acho que é o 6. É o 6 mesmo, que é o bege claro, close, tombamento, confusão. O que a gente vai fazer? A gente vai iluminar com... Karl White, Katrine Hill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vai dar... Ricoche. Ricoche. Eu não trouxe água, não. Eu vou precisar... Não, eu tenho água termal. Ah... Ah, é? É, não. Cadê? Ela se reconstitui a parte da minha língua Tô maratão por lá, não vai cuspir na minha cara não Tô com a outra costa Eu cuspo na minha, não na dos outros Ah, eu cuspo na que eu tô usando não, é que rápido Usa leite de rosa, tô Leite de colo, olha Usa tintinha Bom dia Tchau Agora com a sobrancelha, 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 com a sobrancelha feita, vem, já está tomando forma essa coisa, vamos continuar, vai lá. Então, gente, a gente achou que estava gravando, mas não estava, então, estou aqui já com a sobrancelha, sobrancelha pronta, agora vamos para o delineado, vai, vamos falar da marca, é tão gostosa, tudo gosta, é baratinho, deixa o olho. Então, gente, a gente achou que estava gravando. 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 Saca só o cut crease. É, era passar um cut crease. Muito, muito, muito bom. Eu tenho ele desde que eu comecei a montar. Então, gente, queria colocar muito nessa parte, porque essa parte vai aparecer. E pode colocar de qualquer jeito, porque o glitter vai por cima. A gente achou que estava gravando. 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 Eu vou mostrar, gente, a sombra Shine Mix. A cor número 4, tá? Amei. Achei lindo. Já quero. Vamos colar o grit Grit time Vou colar com isso aqui também Mas só que é bem diferente Aí gente, é isso aqui É muito, 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 muito pouquinho Viu gente, a sombra é só para acender o glitter Só para não botar muito pelado É, porque quanto mais Se você colocar uma sombra lá com o glitter embaixo O glitter acende a cor Uma cor mais vivo Se você colocar ele direto na pele E não, para com uma coisa super legal Confessado ainda Pancake em pó Carimba de nada Vamos agora para a pele Pele Vamos fazer primeiro O iluminato Então a gente vai jogar Canal Vamos agora A CIDADE NO BRASIL Aí a gente vai jogar por cima, o clã, o clã não, o paint stick, o paint stick Catherine Hill, essa é a cor beijo canela, que é a cor idêntica da minha pele. Aí a gente não vai jogar em cima, a gente joga nos lugares, onde não tem como umas batidinhas, porque ela está com a peitura muito forte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é sério, gente, tem que ser, o babado tem que ser forte, porque se você for fazer levinho, 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 o babado não espalha, porque elas são, tipo, o clã já é muito cremoso, cremoso assim, ele é muito oleoso. E o paint stick também. O que a gente vai direto? A gente não passa no pó, a gente vai direto com o tom, segura. A gente tem que... Achei... Não, não, repara no contorno, tá? Contorno de drag é aquela coisa, vrá, né? É preto, é preto pra camarada. Preto mesmo. É tipo, é preto mesmo. Na época, tem uma roça super redondiva, então é difícil marcar aqui, ó. Vamos afinar essa banha. Vamos afinar essa banha. Vamos afinar essa banha. Vamos afinar essa banha. E aí, você vai com o pó. Não. E aí, você vai com o pó. Amém. 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 Agora eu sou. Agora eu sou. Kimberly Wayne. Gente, resultado de nariz muito pouquinho. Pronto gente, terminamos o olho. Ele contornou embaixo e fez o cantinho interno, não deu pra filmar muito bem porque a bateria da câmera tá acabando, o espaço interno da câmera tá acabando, então a gente vai acelerar aqui. Um pedaço a gente vai dar uma cortadinha, agora ele vai fazer a boca, batom azul e make-up. E com glitter azul, eu não sei da onde. Então ele vai contornar, eu vou dar uma pausa, pra já a gente volta e eu vou colar os cílios também. Gente, tô pronta, olha que arrasou. Tá muito, muito foda. Então depois disso a gente só passou o batom bem fora dos lábios, colou glitter, esse postiço maravilhoso. Tem alguns salários mínimos nesse cílios, né querida? Que não são um, não são dois. São quatro. Essa peruca diva maravilhosa que já foi da Rebeca Fox, desculpa aí. É lógico, né querida? Desculpa aí Rebeca Fox. Essa front lace sintética, tá dando. Gente, tô maravilhosa, fala a verdade. Então gente, vocês gostaram, o que vocês acham? Essa é a versão Kimberly Way. O que você acha Kimberly? Nossa, essa diva é linda e maravilhosa, com certeza. Qual foi a sensação estamentada? Maravilhosa, quero todo dia. Ai, adoro. Então gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei, o seu curtir aqui embaixo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal dele também, passa aí pra gente. É Ricardos Franca, tudo junto. Vai estar o link aqui embaixo no box de informações. Porque em breve vai ser a minha vez de maquiar esse rostinho. Vamos ver se eu vou pegar outra nele. Não podem perder. Então se inscreva no canal dele e se inscreva no meu se você ainda não é inscrito. Beijos. Beijos, beijos, beijos. Glitter purpurinados azuis para vocês. E até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.